O sistema Y-Fitness na ACM São Paulo completa 15 anos de existência. E nesses 15 anos, temos que destacar os 10 anos dos sistemas Y-Fitness e Y-Wellness da ACM Setúbal. E os nossos sistemas fortalecem pessoas, famílias e comunidades. Poder relembrar tudo isso que a gente passou há 10 anos atrás, tudo que a gente fez, dos treinamentos, das pesquisas de o que colocar, onde não colocar, das primeiras aulas, dos meios, dos ensaios. Mas tá aí, 10 anos passaram e vocês continuam firmes e fortes, tá? Levando esse legado aí do Y-Fitness aí em Portugal. Que só deu muita alegria, muita satisfação, muita saúde pra nós. Grande parabéns pra vocês e estamos aí juntos mais 10, 20, 30 anos, se Deus quiser. De muita alegria, energia, aulas motivantes e muito sucesso. Um super beijo pra vocês que leva a nossa missão, as nossas aulas com muita garra e muita energia aí pros nossos conterrâneos. Parabéns aos profissionais, parabéns à ACM de Portugal.